Bom, hoje a gente vai fazer a review de um arguilho, de um Stain aqui pra vocês. E como de costume, como foi no vídeo da Ruka, a gente não vai falar só desse modelo em si. Vai falar da marca como um todo. E hoje a gente vai falar da Rigo Ruka. Eita! E hoje a gente vai falar da Rigo... Rigo Ruka? Hoje a gente vai falar da Rigo Ruka. Bernardo, fale um pouco da Rigo Ruka pra gente. A Rigo é uma marca americana criada por volta de 2009 pelo antigo dono Jonathan Wolfson. Muito bonito, né? Mas hoje ela foi comprada por um cara chamado George... Como é que é o nome dele? George Johnson. Hoje é o George Johnson, o CEO. Ele já veio aqui no Brasil. Tava na última Expo Ruka fazendo uma palhaçada lá. O cara, mano, é monstro, sinistro. Inclusive a gente estava presente, vi o cara de perto. Ele veio com um Rigo que ia sortear pra galera. Foi muito massa. Ele é muito entusiasta. É, o cara é doidão. E por que foi criada a Rigo, né? Segundo a história, tava lá o fundador lá. Jonathan Wolfson. Esse cara é mesmo. Com o seu anilha lá tradicional. Naquela pegada lá. Você já sabe, todo soldado, feito à mão, aquelas histórias lá. E quebrou, né? A solda, né? Que é quando você pega dois metais, né? Os barrigos antigos. Eles combinam geralmente só metal. E aí eles pegavam os metais e soldavam. A solda se soltou, né? É algo feito à mão. É algo mais artesanal. E realmente acontece esse tipo de coisa. Aí o que que aconteceu? Ele quebrou a solda. E aí ao invés dele ficar igual a gente ficaria puto. Tipo, o cara... Deu merda. Deu merda. Não acredito nisso. Ele virou e falou, não. Tive uma ideia. Eu vou criar um arguilha único. Tipo, resistente. Que não tenha esse problema de solda. Então, desde a sua fundação, o Rigo tem o objetivo de ser um arguilha refinado. Um arguilha com um ótimo padrão de acabamento. Uma ótima escolha de materiais. E é isso que ele entrega hoje pra gente. Vamos mostrar aqui embaixo agora o take que eu gravei. Mostrando um pouquinho mais dele de perto. Pra vocês sentirem um pouco. Estamos aqui embaixo para mostrar pra vocês esse meninão maravilhoso aqui. Esse é a Rigo. E como é que funciona? O que é fabricado isso daqui? Como é que é o material dessa peça maravilhosa? Temos aqui madeira. Véi, as madeiras da Rigo são incríveis. São madeiras realmente, mano, muito bem trabalhadas. Você consegue ver todos os vincos da madeira, né? O desenho da própria madeira. É feito no torno, né? Aquela parada que você bota a peça. Você vê em vídeo do Facebook e você sempre quis fazer. É isso. Esse modelo aqui já tem um tempinho. Então, o verniz tá saindo um pouquinho. Vamos falar mais sobre esse verniz um pouco lá em cima. Quando a gente falar das especificações dele. Se vale a pena ou não. Defeitos, qualidades. Aqui é alumínio aeroespacial, certo? Então, não é um alumínio normal. Ele tem um, tipo, um trato diferente. Você consegue ver na textura, né? Toda a coloração dele, né? Você pega aqui. Você sente que é diferente dos arguilhas que a gente tem no mercado brasileiro, por exemplo. Temos aqui a logo da Rigo, marcado aqui. A laser. E aqui o Rigo Ruka também laser. Aqui é uma peça inteirista, tá bom? Vale citar isso. Não solta nada aqui. Solta só o respiro. Vamos falar um pouquinho melhor dele. Aqui temos o bocal para rocha. Encaixa de prato. Vemos que ele tem essa curva aqui. Que é bem anatômica. O rocha não fica pulando daqui, né? Da borracha. Ele veda bem. Incrível essa parte. O respiro. Ele lembra uma coroazinha, que é a marca estrada da Rigo, né? Essa parte de realeza e tal. A gente vai falar mais para cima os modelos e tudo mais. Só que ele tem essa parada de realeza. O respiro. Ele sai aqui, certo? Está todo cagado, porque eu não lavo as porras direito. Ele tem um rasgo na lateral. E é por aqui que sai a fumaça. Certo? O rasgo tem uns furinhos. E aqui em cima a coroa só para ficar bonitinho. Bolinha. O que é que temos aqui? É uma bolinha de nylon, né? Não é uma bolinha de metal. O que faz com que o respiro fique mais leve. Certinho aqui. Aqui na Downstain. Vamos ver aqui. Rosqueou. Pá. Tudo bonitinho. Bom, não sei se vai dar para ver aí direito, mas... Ele não fica... Não estreita, né? Ele é uma peça da ponta até o final. O mesmo diâmetro. Aqui, colocando o meu dedo. Eu sou gordo, tá? Aqui entra bem. Então, é um bom diâmetro. Uma boa passagem de ar. Ele é um arguilho dutado. O que é isso? Arguilho dutado é um arguilho que tem furo perpendicular para a mangueira. No caso, é essa aqui. E o respiro. Isso faz com que o respiro, né? Seja muito mais eficiente. Porque você sopra o ar aqui pela mangueira. Ela vai perpendicular aqui na água. Bateu. Já voltou direto para o respiro. A água não fica caminhando aqui no vaso. São dessa maneira aqui. Então, aqui o espaço para você botar a borracha de vedação. Aqui, uma paradinha aqui que tem... Mano, uma pegada aqui. A pegada aqui é incrível. E aqui, né? Uma paradinha aqui. Material. Como é que funciona aqui? Mano, é um material de extrema qualidade. Você não vê rebarbas. Toda a construção aqui, o acabamento desse arguilho é incrível. Você vê que, mano, te passa confiança na hora que você está pegando. Não é uma parada frágil. Mas também não é uma parada para você tacar na sua irmã. Tipo assim, é um negócio bom. E aí a gente vai ver mais para cima se é funcional. Então, o que Bernardo vai falar sobre o acabamento desse mini-não? Então, esse é um Regal Prince, como vocês viram. Prince Eye. Prince Eye, como vocês viram aí nos detalhes que ele mostrou e tudo mais. E é muito interessante, porque o acabamento aqui do metal com a logo da Regal, que é essa coroazinha, o R e o H, atrás do Regal Walker. Mas também a questão da madeira. A madeira bem detalhada, com uns desenhos bem bonitos, tudo certinho. O acabamento aqui, o que eu acho mais legal desse extem, é que o acabamento dela para o roche e para o prato é feito justamente para encaixar o prato e ficar, tipo, fixo. Bem fixo. É, é tudo pensado. Tipo, é tudo bem perfeito. Então, aqui, você tem essa pegada aqui, você consegue colocar no vaso com muita facilidade, porque você, mano, consegue pegar, você não tem que ficar metendo a mão na madeira. O prato, como o B falou, ele é bem fixo. Esse é o prato da própria Regal, que na maioria dos Regals que você compra já vem com esse prato aqui. Depende do seu lojista, mas a maioria já vem com esse prato. O encaixe do roche, como eu falei aqui embaixo. O roche, ele, cara, é perfeito para o roche não ficar pulando, porque, né, ninguém gosta do roche pulando, roche vivo. Mano, tanto roche quebrei, né? Que porra. E ninguém gosta desse caralho. A galera gosta de roche fixo, certinho? Então, todo o acabamento dele é perfeito. Bernardo, o fluxo para você. Tem que fumar primeiro para dizer o fluxo. Um fluxo muito bom. Já é diferente de alguns narguilês, que, tipo, tem um fluxo muito recito. Ele entrega um fluxo incrível. Como o brasileiro gosta, que o brasileiro gosta daquele fumaceiro, de vir um fluxo. Véio, muito liso, muito liso mesmo. Então, ele entrega isso. Sobre o respiro. Falando agora do respiro. Duas contínuas, a gente já limpa a base tranquila, até uma, dependendo da força. Não deixa a desejar. É um respiro muito bom. Você olhando assim a primeira vez, você fala, Mano, caralho, de onde vai sair essa porra dessa fumaça? Porque, realmente, tipo, é um furuzinho bem pequenininho, só que a vazão da fumaça no respiro é muito boa. A bolinha de nylon faz esse trabalho perfeito, porque ela é bem leve, não é aquele respiro pesado, não faz barulho. Sim, é aquela parada. Se, pô, eu tô aí com a grana top, eu quero investir no narguilês, se eu tiver que investir no vaso, no sistém, no roche, enfim. Cara, vale a pena. Vale a pena. Porque ele é todo trabalhado, cara. Você não vê rebarba, você não vê ponto sem nó, mano. Você não vê ponto sem nó. A parada é que o material aqui, tudo é trabalhado de uma forma absurda. Então, como eu falei, cuida direitinho. Se me cuidar também, cada macaco que lama é sua caceta, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando que se você cuidar muito bem, isso daqui vai durar muito. Lembrando que fumar é... Eita! Lembrando que fumar é prejudicial à saúde, seja qualquer tipo de fumo. A gente não tá aqui pra fazer apologia a nada. Estamos aqui pra mostrar uma cultura, um hobby, o que a gente gosta de fazer. Então, fumar é prejudicial. Se puder, pare. Se não puder, chame nós, que estamos juntos. E é isso. Bem, o que a galera tem que fazer? A galera tem que se inscrever no canal, ativa o sininho, manda pros seus colegas, falando, caralho, tem um amigo seu que tá doido pra comprar um vídeo, mas não sabe, pô, se vale a pena ou não. Manda esse vídeo pra ele, talvez ele ajude ele. Enfim, deixe seu like, deixe seus likes. Se você não gostou de alguma coisa no vídeo, pode deixar nos comentários. lembrando que sempre nos comentários escolha a hashtag rbresponde pra gente fazer o quadro. E siga a gente no Instagram, nas redes sociais, pra ter um contato maior com a gente. Então, é isso.